Não acordo muito cedo Mas não fico preocupado Muita gente me censura E acha que eu estou errado Deus ajuda quem madruga Mas dormir não é pecado O apressado come cru E eu como mais dias cansado Sou latino-americano E nunca me engana E nunca me engana Sou latino-americano E nunca me engana Eu caminho pro trabalho É um pouco mais comprido Eu vou sempre pela praia Que é muito mais divertido Chego sempre atrasado Mas eu não corro o perigo Quem devia dar o exemplo Chega atrasado Comigo e diz Sou latino-americano E nunca me engana E nunca me engana Sou latino-americano E nunca me engana É legal voltar pra casa Mas eu não volto Mas eu não volto correndo Quem tem pressa de ir embora No transporte vai morrendo E eu que não me apresso nunca Pro meu bar Eu vou correndo Encontro minha turma toda Sentada na mesa Dizendo assim Sou latino-americano E nunca me engana E nunca me engana Sou latino-americano E nunca me engana Quando eu abro a minha porta Muita gente está jantando Quando eu ponho a minha mesa Muita gente está deitando Eu me arrumo e vou pra rua E na rua vou achando Muita gente que trabalha Se divertindo E cantando Assim Sou latino-americano E nunca me engana E nunca me engana Sou latino-americano E nunca me engana Sou latino-americano E nunca me engana E nunca me engana Sou latino-americano e nunca me engano